Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na aula de reforço do Ticláudio. Hoje nós iremos aprender a ler nome de fruta que começa com a letra I. Vamos lá para a primeira. Nós temos aqui, ó, I-N-H-A-N-H-A-R-E-R-E. Juntando as sílabas, vamos formar a palavra I-N-H-A-R-E. Veja bem que na palavra I-N-H-A-R-E tem um acento agudo em cima da letra E, indicando que a última sílaba nós devemos pronunciá-la com mais força. Próxima palavra, nós temos aqui, ó, I-N-H-A-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E Próxima palavra Nós temos aqui I N G A Juntando as duas sílabas Vamos formar a palavra Ingar Veja bem que Na palavra ingar Tem um acento agudo em cima do A Indicando que a última sílaba Deve ser pronunciada com mais Intensidade, tá bom? Próxima palavra Nós temos aqui I M A gente lê Im B E B Juntando vamos formar a palavra Imbi Já que nessa palavra A letra E tem som de I Imbi E aí você conhece Todas essas frutas Que nós estamos falando aqui Se você conhece Ou não, deixa aí nos comentários Aí vamos interagir junto Vamos para a próxima palavra I M É Im B U É Bur Juntando vai formar a palavra Imbur E por último Nós temos essa daqui E aí vamos falar de novo É o nome pouco enrolado, né? Vamos falar de novo com passada Ó, I-B-A-C-U-R-U-P-A-R-I, certo? Então, as palavras que nós aprendemos hoje, o nome de frutas começa com I, foram esses. I-N-A-R-E, I-N-A-J-A, I-N-G-A, I-N-B-I-N-B-U-I-B-A-C-U-R-U-P-A-R-I, certinho? Que Deus te abençoe, você e sua família, que ele venha realizar os bons desejos do seu coração, tá bom? E não esqueça, pessoal, de deixar o vosso like, compartilhar o vídeo. E eu já quero te convidar a assistir o próximo vídeo, que muito em breve estarei postando aqui pra você, tá bom?